Alô, alô, YouTube! Vocês gostaram muito do vídeo da minha lista das 10 fronteiras mais bizarras por aí. Eu também, então por isso que eu fiz uma lista de mais 10 fronteiras surpreendentes pelo mundo. Inclusive, aqui no Brasil. Então, veja até o final e bora lá! Número 1, tríplice fronteira. Toda fronteira em terra termina em um país e começa em outro, óbvio. A não ser ser uma ilha. Mas, às vezes, acontece de ter mais de dois países que se encontram num ponto só. Isso é chamado tríplice fronteira. Tem várias pelo mundo, cerca de 185, com quase metade sendo em cima de rios, lagos ou no mar. Alguns dos locais mais legais de ir é lá na Europa. Por causa do acordo da União Europeia, não tem muito controle na fronteira. Então é muito fácil você somente caminhar até lá e ficar em pé, estando em três países ao mesmo tempo. No Brasil também temos vários. Das 13 tríplices aqui da América do Sul, nove são com o Brasil. Só que aqui é um pouco difícil tirar essa foto, porque a maioria delas fica em cima de rios. Ou também elas ficam no meio da mata amazônica, sem nenhum acesso por estrada. Alguns devem se perguntar, tem algum caso de quatro países se encontrando em um ponto só? A resposta é quase. No último vídeo a gente mostrou aquele exemplo lá na África, que parece que a Botsuana, Zimbábue, Zâmbia e Namíbia, com muito esforço, se conectam. Mas se a gente faz um zoom, a gente vê que é por poucos quilômetros, Namíbia não encosta em Zimbábue. Número 2. Quando eu estava olhando essas triplas fronteiras aqui no norte para ver se tinha algum lugar que a gente podia ir a pé, eu reparei que aqui em Guiana tem essas linhas pontilhadas. O que é isso? Bem, elas são as disputas de fronteiras que Guiana tem com seus vizinhos. Antigamente, essa região toda era conhecida como Guiana e tinha briga entre os franceses, ingleses, holandeses e espanhóis. Às vezes, os portugueses também entravam. Mas aí, depois de um tratado, cada um ficou com um pedaço. Porém, a Guiana inglesa, que hoje é um país independente, continuou tendo brigas nas suas bordas. A Venezuela clama por mais de um século essa área conhecida como Guiana e Sequiba, que são terras a partir desse rio aqui. Teve várias reuniões, tratados, mais brigas, acordos, negociações, um processando o outro, que a gente ficaria aqui horas falando disso. O caso está até em cortes internacionais. O interessante é que esse território, ele pega mais de metade da Guiana hoje. Não é só uma ilhazinha, um pedacinho aí que ninguém liga direito. E do outro lado, Suriname também está brigando com Guiana por esse pedaço aqui, fazendo com que Guiana somente tenha 20% de território que não é aclamado por nenhum outro país. Número 3, fronteira mortal. Alguns lugares pode até ser mega fácil de tirar foto na fronteira, mas outros não tanto. Alguns podendo ser até extremos, como é o caso na Coreia do Norte. Eles só fazem fronteira com três outros países, Coreia do Sul, a China e a Rússia. Ao norte, a fronteira com a Rússia é somente esse pedacinho aqui, bem pequenininho. Parece que a Rússia fez questão de pelo menos tocar no país coreano. Na China é a fronteira maior, formada por dois rios, que são altamente vigiados por soldados norte-coreanos. Se algum norte-coreano tenta atravessar a fronteira sem permissão, eles podem até atirar na pessoa. Esses rios já foram cenas de várias tragédias, sendo um dos locais principais onde refugiados tentam fugir do país. As coisas ficam ainda mais tensas se você for para outra fronteira, para baixo, com a Coreia do Sul. Aqui é uma das fronteiras mais militarizadas do mundo e talvez um dos locais mais perigosos do planeta. Quando a Coreia do Sul e a do Norte fizeram um cessar-fogo durante a guerra entre eles, eles criaram essa zona desmilitarizada. O que é? A fronteira acaba 4 quilômetros antes da fronteira oficial. E ninguém pode fazer nada nem andar nesse meio. São mais ou menos 250 quilômetros, com a maior parte cercada por secas elétricas, armas farpadas, mais de 2 mil soldados dos dois lados, vigiando, deixando ninguém passar, e também mais de 20 milhões de minas explosivas enterradas e espalhadas por essa zona que ninguém anda. E muitos, nem mesmo os soldados, sabem onde várias delas estão. Número 4, o Império Francês Moderno. A França, apesar de ser um dos maiores países da Europa, eles apenas controlam 0,45% de todo o território por terra no mundo. Mas, indo para o mar, as coisas mudam. Quando falamos de fronteiras, a gente sempre pensa nessas linhas por terra. Mas países também têm o direito de controlar um pedaço do mar logo na frente deles, logo na costa. O sistema mais aceito foi estabelecido na ONU lá em 1982. Esse acordo, ele deu para todos os países um pedaço do mar onde é território daquele país, e ainda mais um outro pedação, chamado Zona Econômica Exclusiva, que isso estende mais de 220 milhas da costa até mar adentro. Nessa zona, o país tem o direito de clamar qualquer coisa que tem nessa área, desde peixe até petróleo. Então, isso quer dizer que, tecnicamente, as fronteiras dos países não são só assim, mas também assim. E é aí que a França dobra de tamanho. Tudo por causa do Império Francês. O que eles têm hoje é o que sobrou de todas as explorações que eles fizeram, fazendo com que hoje a França controle 8% de todo o território marítimo do mundo, tendo a maior zona econômica exclusiva do planeta. E juntando todos esses territórios, eles ficam maiores que o território por terra do Canadá. Parece que, no fim das contas, os franceses ganharam a Guerra dos Impérios. Número 5. Mar Sul da Ásia. Se já tem países que brigam pela linha de território por terra, que muitas vezes tem um rio, vales e montanhas para ajudar a definir, imagina como é a briga no mar, que parece tudo igual, pelo menos por cima. Pois é, apesar de todo mundo ter concordado com aquele tratado dos territórios no mar, tem muita briga ainda. Principalmente aqui no sul da Ásia. Começamos com o Brunei, que é esse paizinho aqui. Ele fala que a zona econômica exclusiva deles é esse pedaço aqui. Parece ok, né? Normal. Mas aí entra a Malásia, que fala que o pedaço deles é tudo isso. Totalmente atropelam o espaço que Brunei também clama. Filipinas entra também, falando que todo esse espaço é deles. Nessa ponta entrando em conflito com Brunei e Malásia. O Viatina, não querendo ficar de fora, clama esse pedaço aqui, que também entra em conflito com os três. Mas nenhum deles se compara com as alegações da China e de Taiwan. Os dois clamam toda essa área aqui, passando por cima de todo mundo, inclusive pegando esse pedacinho aqui de Brunei. Ou seja, esse pedacinho, que é tipo uns 100 quilômetros quadrados, é clamado por seis países diferentes, se você contar Taiwan como um. Por que todo mundo quer esse pedaço? Bem, além do potencial de petróleo e gás natural, por aqui que passa a maior parte dos produtos importados do mundo. Especialmente aqueles que vão pra China. E muita da energia, gás natural e petróleo que a China depende, passa por aqui também. A gente falou disso naquele vídeo sobre como talvez começar uma terceira guerra mundial. Dá uma olhada se você ainda não viu. Tem várias ilhazinhas aqui nesse local, todos os países brigam pra pegar elas. E a China tá até criando ou aumentando ilhas artificiais pra poder aumentar sua presença no local. Número 6, uma fronteira pra mil povos. Indo ainda mais pro sul aqui da Ásia, vemos a Indonésia, que é esse país grandão formado por várias ilhas. Até que a gente chega na ponta dele e vemos que a maior ilha é dividida na verdade em dois. Essa é a segunda maior ilha do mundo, se você considerar a Austrália como sendo um continente e não uma ilha. É um pedaço maior que o estado de Minas Gerais e mais ou menos do tamanho da Turquia. É a maior ilha que tem uma fronteira, que é quase 100% reta tirando esse pedacinho aqui. O motivo dessa fronteira, vocês devem imaginar, colonialismo. Quando fizeram essa fronteira, totalmente ignoraram a população local. Apesar de ter dois só países, tem em torno de mil tribos diferentes, que falam dialetos diferentes. E que se tivesse o próprio país, as fronteiras seriam bem diferentes também. Número 7, Chipre. Mas se tem uma ilha que tem problemas com a sua fronteira, é Chipre. Mesmo sendo 80 vezes menor que a Nova Guiné. De cara, parece normal. Essa é a bandeira do Chipre, então esse é o país. Mas não é tão simples assim. Na ilha, ela tem a República do Chipre, que pega a maior parte do sul e é reconhecido como um país legítimo pela maioria dos países do mundo. Aqui em cima tem a República Turca de Chipre do Norte, que é só reconhecida pela Turquia. Também tem esses pedaços de terra controlado pelo Reino Unido, um remanescente também do Império Britânico. E por último, temos a Linha Verde, uma zona de tampão que separa duas repúblicas e é controlado pela ONU. Ou seja, quatro governos diferentes em uma ilha pequena. E a história da briga entre o norte e o sul merece seu próprio vídeo, então comenta aqui se vocês querem esse vídeo. Por causa dessas fronteiras, coisas estranhas acontecem. Por exemplo, Chipre faz parte da União Europeia e a União Europeia considera a ilha inteira como a República do Chipre. Mesmo essa parte do norte não sendo a União Europeia. E também essas partes do Reino Unido, já que eles saíram. Dando um zoom nas áreas controladas pelo Reino Unido, a gente vê que dentro deles tem alguns pedaços do Chipre. É a República do Chipre totalmente cercada pelo Reino Unido. Tem alguns pedacinhos bem engraçados também, tipo esse pedacinho aqui dividido por uma única estrada, que é do Reino Unido. Ou seja, você atravessou na rua, você saiu do seu país, entrou em outro, saiu daquele país e voltou para o seu. E também tem essa outra estrada aqui mais longa, que serve para conectar esses dois pedaços britânicos. Aparentemente, os britânicos não queriam ter um problema de ser mais clave e estar cercado pelo Chipre. Sendo que isso acontece com o Chipre na sua própria ilha. Número 8. A Briga Nórdica Ainda no assunto de ilhas, outro caso interessante é entre a Finlândia e a Suécia. Marquete, não sei como se fala, é uma ilha inabitada entre os dois países, basicamente uma pedra. Em 1809, quando a Finlândia era controlada pelo Império Russo, os dois países concordaram que a fronteira iria cortar a ilha assim. Passou 80 anos, muitos barcos naufragaram naquele local porque não viam aquela ilha e batiam nela. Então, alguns finlandeses decidiram construir um farol na parte que eles achavam teria maior e melhor visibilidade. Porém, essa parte ficava no lado da Suécia. Provavelmente, eles pensaram, tudo bem né, ninguém vai ligar, é somente um pedaço de pedra de uns 30 metros quadrados. E é totalmente inabitado. Mas os suecos, mesmo assim, eles ficaram furiosos e protestaram contra isso por basicamente um século. Nenhum dos dois lados queria dar o braço a torcer, mesmo depois que os finlandeses totalmente automatizaram o farol, em 1979. Aí, depois de muito tempo, eles finalmente conseguiram chegar no consenso. Eles mudaram a divisa, fazendo com que ela contornasse o farol pra ele ficar em território finlandês. Mas, pra compensar a super perda de terra, eles fizeram essa outra curva aqui pra dar esse pedaço pra eles. E é assim que está a fronteira hoje. O engraçado é que eles mega brigaram por esses poucos metros quadrados, sendo que finlandeses e suecos podem entrar livremente num país do outro. Número 9, a Cortina de Gelo. Todo mundo conhece bem a Cortina de Ferro, que dividiu a Europa entre o Mundo Ocidental e o Oriental, durante a Guerra Fria. Mas poucos conhecem a Cortina de Gelo, que aconteceu na mesma época, só que do outro lado do mundo. Muitas vezes, a gente que vive aqui nas Américas, a gente pensa que a Europa e a África, a Ásia, são tipo mega longas. Ainda mais a Rússia, que ela está na ponta da Europa e vai até a Ásia. Mas, na verdade, eles não só estão perto das Américas, como eles fazem fronteiras com seus principais rivais, os Estados Unidos. Aqui, na ponta extrema da Rússia, chegamos no Estreito de Bering. Essa região foi habitada pelos esquimós por milhares de anos. Aí chegaram os russos, naquela época que expandiram bastante, e colonizaram o local. Pouco tempo depois, eles venderam o Alasca para os Estados Unidos, fazendo com que os dois países fizessem fronteira pelo mar. Se a gente fizer um mega zoom aqui, a gente vê essas duas ilhazinhas bem pequenininhas. A da esquerda é da Rússia e a da direita é dos Estados Unidos. Então, por terra, os dois países estão somente quase 4 quilômetros de distância. Deve ser engraçado estar em pé, em solo dos Estados Unidos, e olhar para frente e ver a Rússia. Antigamente, durante o inverno, o mar congelava. Então, você literalmente podia andar dos Estados Unidos para a Rússia. Mas, infelizmente, por causa de mudanças climáticas, isso acontece bem pouco. Os esquimós estavam nem aí para que país onde eles moravam fazia parte agora. Eles andavam livremente de um lado para o outro. Mas, quando começou a Guerra Fria, eles fecharam a fronteira e ninguém mais podia cruzar, criando o que chamaram a Cortina de Gelo. No final da Guerra Fria, finalmente reabriram a fronteira e o pessoal pôde rever seus familiares. O interessante é que aqui na divisa é um dos pontos que começa o fuso horário. O dia começa no lado da Ilha dos Russos. E aí ele dá a volta no mundo e termina na Ilha dos Estados Unidos. Ou seja, mesmo estando uns 4 quilômetros de distância, eles têm 21 horas de diferença. Por isso que a Ilha Russa é conhecida como a Ilha do Amanhã. Número 10, rios do Brasil. Para terminar, vamos voltar aqui para o Brasil. Muitas vezes, o custo de ter um país grande é de você ter muitos vizinhos. Temos mais de 16 mil quilômetros de fronteiras com 10 dos 12 países aqui da América do Sul. Se você percorrer a fronteira inteira, seria como se você fosse do Brasil até a China a pé. Não é à toa que tem muitos pontos que é difícil controlar, especialmente contra o tráfego de drogas. Ainda mais nessas grandes partes aqui, que é no meio do mato. A maior fronteira do Brasil é com a Bolívia, quase 3 mil quilômetros. E o que desenha essa fronteira, grande parte, são rios. Aliás, os rios dominam as divisas aqui no Brasil. Desses 16 mil quilômetros, cerca de 14 mil são rios ou divisores de água. Ou seja, não daria para percorrer a fronteira inteira, mas sim navegar. Por isso que muitas partes das fronteiras são bem curvadas. Por que isso acontece? Bem, em terreno plano, com poucas montanhas, o solo muitas vezes é mais macio. E aí o rio fica mais vulnerável e facilmente muda a correnteza, formando essas curvas. Com o tempo, essas curvas continuam crescendo, até que uma hora as pontas se encontram. Quando isso acontece, a água vai e segue o caminho mais fácil e mais rápido, deixando para trás esse pedaço de água, que é chamado de braço morto. Ou seja, os rios mudam de formato com o tempo. Mas muitas vezes as fronteiras não mudam. Fazendo com que muito tempo depois que as fronteiras foram desenhadas, alguns pedaços do Brasil ficam do outro lado do rio. Quanto mais antiga a fronteira ou quanto mais rápido o rio muda, mais diferente a fronteira vai estar do percurso do rio. E é isso aí gente, a minha lista de mais 10 fronteiras bem interessantes aí pelo mundo. Quais foram os seus favoritos e quais algumas que talvez eu possa falar numa parte 3 desse vídeo? Deixem nos comentários aqui embaixo, por enquanto vou ficar por aqui e até a próxima.